Obrigada pela sua companhia e nós estamos sim recebendo convidados aqui e eu já vou começando falar que no dia, no último dia 25 de setembro, o jovem piuiense Pedro Rocha de Oliveira se sagrou campeão pan-americano de jiu-jitsu. Pedro, de apenas 7 anos, foi o campeão do evento na categoria Mirim, faixa amarela, peso meio pesado. O evento foi realizado na cidade de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo e contou com a participação de mais de mil atletas, sendo um dos maiores campeonatos da América do Sul. Pedro, apesar da idade, já é experiente no esporte, já disputou 16 competições, possui medalhas em eventos como brasileiros, mundiais e sul-americanos de jiu-jitsu. O jovem é filho do mestre em jiu-jitsu, o Hilton César de Oliveira e treina desde os dois anos de idade. É uma das promessas do jiu-jitsu brasileiro. E hoje nós estamos então recebendo aqui o Pedro e o Hilton também está aqui com a gente. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Hilton. Boa tarde. Boa tarde, Roseli, boa tarde para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Que bom. Fala aí no microfone para a gente, para todo mundo te ouvir, tá, Pedro? Então, nos fale um pouquinho sobre esse campeonato, Pedro, que você participou. Eu vi que você ficou em primeiro lugar. Mostra a medalha aí para o pessoal que está aí te vendo. Olha, gente, que medalha mais linda que o Pedro aí se ensagrou campeão nesse campeonato aí, o Pan-Americano de jiu-jitsu. Nos fale, Pedro, como foi para você participar de mais esse campeonato? Eu achei legal. Sim, você treinou bastante? Sim. Já está experiente já, né, Pedro? Quantos mundiais aí você participou, campeonatos brasileiros e sempre ganhando? Ah, parabéns, é uma super promessa, né? Obrigada. Você fica nervoso quando vai antes de uma competição? Mais ou menos. Mais ou menos? Fica ansioso? Não. Não? Só fica com vontade de chegar lá e fazer o melhor, né? Sim. Ah, então tá bom. E agora eu vou te perguntar para você, Wilton, como que é o treinamento do Pedro? Porque a gente sabe que o Pedro, ele é um menino que treina já desde os dois anos de idade, compete desde os quatro, não é isso? Mas ele estuda, ele passeia, brinca como qualquer criança, né? E como que é feito esse treinamento com ele? Ó, o Pedro, ele treina jiu-jitsu todos os dias da semana, né? Ele treina uma vez por dia todos os dias da semana, de segunda a sexta. Ele faz preparação física outras três vezes por semana e ele faz também um acompanhamento, assim, psicológico, voltado para a competição. Então a gente atua em todas as áreas, né? Na parte técnica, que é no jiu-jitsu, na academia, a parte física, ele faz a preparação física dele separada e trabalha a parte psicológica também. Certo. E há uma cobrança maior por ele ser seu filho, né? Mestre aí do jiu-jitsu. Então, assim, ó, entre nós, entre eu e ele, até que não tem essa cobrança. Isso é mais na cabeça das pessoas, né? Sim. Só que existe, né? Falar que não existe. Eu não cobro dele, ele sabe disso, mas as pessoas cobram, lógico. É o filho do professor, todo mundo exige mais dele, todo mundo cobra mais dele, todo mundo quer ganhar dele. Então, apesar de entre nós não haver essa cobrança, na cabeça de todo mundo tem, né? E acaba que ela existe. Certo. E como que foi esse campeonato que ele participou agora, esse último? Então, nas categorias infantis, mirins, existem três grandes competições no Brasil, né? Que é o brasileiro, o mundial e o pan-americano. Ele lutou o brasileiro no início do ano, ele ficou em terceiro lugar, ele disputou o pan agora, né? Foi campeão e o evento é super bacana, sabe? É um evento muito grande, muito bem organizado, apesar do grande número de atletas, é muito organizado, sabe? O negócio funciona e foi muito bacana, sabe? É muito satisfatório, né? Ver o Pedro lutando, né? A gente realizando nossos sonhos, né? Nossos projetos, assim, se concretizando e foi muito bacana, sabe? A gente já tá, já passou o pan-americano agora, a gente tá super feliz, mas a gente já começou a trabalhar, treinar, que o objetivo principal é o mundial agora, no final do ano. É? É. Vai ser onde? Vai ser em São Paulo também, né? E as principais competições estão sempre em São Paulo e Rio. E vai ser dia 27 de novembro, o mundial, lá em São Paulo. Certo. E nesse pan-americano, ele fez quantas lutas? É, nesse pan-americano, ele fez duas lutas, né? Geralmente é isso, nunca passa de quatro lutas. Sim. Faz duas, três, no máximo quatro lutas. É sempre chaveamento, é eliminatório, então começam lá oito pessoas, dezesseis, vai eliminando até chegar no campeão. Então, é, dessa vez ele fez duas lutas e ele venceu as duas lutas, é, por um placar assim, é, uma vantagem grande, ele venceu por nove a zero as duas lutas, mas eu gostei muito da postura dele, sabe? Ele lutou muito tranquilo, muito consciente, ele tava ouvindo o que a gente falava, ele olhava o placar, olhava pra mim e ele sabia exatamente o que tava acontecendo, foi muito bacana, assim. Sim, você é o técnico, então você fica ali ao lado do tatame, ali? Ou não pode ficar? Eu fico próximo, ao lado do tatame a gente não pode, na área de luta, só os lutadores. Mas eu fico do lado, bem próximo, assim. Nos vídeos que você me mandou, eu tava ouvindo, eu acho que sua esposa e você também falando, né? Calma, Pedro, mantenha aí em cima e tal. E ele ouve tudo e continua ali firme. É, ele falou que ouviu e ficou ali na posição certinha, né? Porque a gente vai tendo acesso ao cronômetro, né? Vai olhando o relógio, então assim, em alguns momentos da luta você tem que acelerar, às vezes você tem que parar um pouquinho, né? Imagina, você tá perdendo, o tempo tá acabando, você tem que acelerar, né? Tem que correr atrás. Mas no caso, ele tava ganhando bem, né? Tava um placar assim, era difícil a pessoa conseguir virar a luta. E eu olhei o relógio, faltava pouco tempo, ó Pedro, mantenha a posição aí. Fica quietinha aí que tá acabando o tempo. E você, Pedro, você observou os seus oponentes antes de lutar com eles? Como que eles lutavam pra poder ver qual golpe você ia aplicar neles? Não. Não? Você já chegou e já enfrentou bem eles lá e deu certo. Ah, que legal. Ô Pedro, o pessoal da escola fica feliz quando você... Você leva essa medalha pra escola pros seus amiguinhos verem quando você é campeão? Sim. E o que que eles fazem? Eles querem tirar foto? Quer pegar na medalha igual eu? Ai, deixa eu pôr a mão nessa medalha maravilhosa. Eles querem? Não. Não? E foto? Calma assim. Mas eles ficam felizes de você ganhar. Sim. De ter um campeão do lado da sala deles. Ô Pedro, me fala uma coisa. Você já decorou aí o nome dos golpes que você aplica que vale mais pontos ali durante a luta, o torneio? Sim. Quais são os nomes aí? Cita alguns pra gente os nomes dos golpes aí. Montada. Ah. Quatro pontos. O que mais? Nas troças também é quatro pontos. É quatro pontos? Esses daí que vale mais pontuação assim. E é difícil de aplicar um golpe desse assim, ali na hora de conseguir aplicar um golpe desse? Tem que ser tudo calculado? É. É, tá certo então. E os golpes, Pedro? Quais os golpes que você... Isso aí na verdade é um posicionamento. Sim. São as posições que você chega pra ganhar mais pontos. Ah. Mas e os golpes de finalização? São as especialidades. Ah, esses são bons. Esses que a gente gosta. Eu sei um. Chave de braço. É. Chave de braço. Tem um aqui também, ó, no pescoço. Não tem? Como que chama? Mata leão. E na hora da luta lá, qual que é o golpe que não pode ser aplicado, se você aplicar algum desses golpes que você é desclassificado, alguma coisa assim? Tem vários. É, são vários. Cita um aí, você sabe? Guilhotinho. Ah, entendi. Tá vendo? Tá por dentro mesmo. O Pedro, na verdade, assim, até eu fico admirado. Mas assim, o Pedro, pra vocês terem uma ideia, desde que ele tem meses, minha esposa ia trabalhar, eu ia dar aula. Eu montava um berço pra ele no tatame. Ai, que bonito. Então assim, ele foi literalmente criado ali. Eu levava uma madeira dele, as coisinhas dele. Ele ficava lá no bercinho e eu dando aula. O Pedro hoje, assim, ou ele sabe tudo de regra. Ele sabe o que pode, o que não pode, pontuação. Ele me ajuda já a dar aula pros pequenininhos. Assim, eu fico impressionado de ver o conhecimento dele. Não é por ser meu filho, mas é incrível. Tudo que você pergunta, você viu? Você perguntou pra ele, ele sabe o que pode, o que não pode. Ele sabe a pontuação de tudo. É incrível, assim, o conhecimento que ele tem no jiu-jitsu. Ô, Pedro, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você faz, você luta e tal, você sabe tudo isso. É porque o seu papai é o professor ou é porque você gosta mesmo? Porque é o Drunk. É. Que coisa linda. Eu tô aqui apaixonada por ele. Ele é muito fofo. Pois é. Então, o próximo agora é o campeonato mundial, né, Wilson? Isso. O nosso próximo compromisso, dia 27 de novembro, em São Paulo, é o campeonato mundial. É o título maior dentro do jiu-jitsu infantil, né? E a gente, ano passado, ele já ficou em terceiro lugar. Mas esse ano a gente vai, a gente tá treinando, tá trabalhando. O Pedro tá mais experiente, mais consciente e a gente vai em busca do título mundial. Certo. E quando ele muda de faixa, é peso ou não, né? Não. A graduação no jiu-jitsu, ela é por tempo. Desde que a criança esteja treinando, de um ano em um ano, em atividade, ela muda a cor da faixa. Então, ano que vem, ele já vai pra verde? Não. Não, ano que vem. É, na verdade, assim, o Pedro hoje, ele é faixa amarela. Então, a próxima graduação dele é amarela e preta. Ah, tá. É, amarela e preta. E o topo seria preto? Preto. Ah, tem que ver. Ele tá chegando lá, já tá atingindo as pontinhas, aí vai chegando no meio, quando vê, tá tudo preto já, né, Pedro? Daqui a uns anos é faixa preta. É isso aí, agradecendo aqui o nosso convidado de hoje, né, Rosaria Morim? É, eu quero te agradecer demais, Wilton, Pedro, por ter vindo aqui. A gente fica muito orgulhoso de saber que você, Pedro, tá levando o nome de nossa cidade, Piuí, lá pra São Paulo, pra todo o Brasil, né? Porque um campeonato desse é tão importante e, com certeza, no Mundial também, você vai fazer legal e vai voltar aqui pra poder falar com a gente, tá? E eu queria que você deixasse aí um recado pra pessoal, as pessoas que quiserem fazer aí a aula de jiu-jitsu, que quiserem levar os seus filhos também. Olha, em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer o apoio, né, que a gente recebe, principalmente das pessoas que são nossas amigas, né, que são, tem empresas e possibilitam a gente estar disputando essas competições. É muito importante. Porque não é fácil, sabe? O custo é muito alto. Sim. E todos os dias da semana a gente tem aula na academia, hoje tem cerca de 80 crianças praticando jiu-jitsu e eu sempre falo, assim, pros pais, pras crianças, o jiu-jitsu, arte marcial, ao meu ver, é lógico que eu sou professor, suspeito pra falar, mas, assim, é um esporte ideal pras crianças, sabe? Porque além de trabalhar as questões físicas, defesa pessoal, a gente trabalha muito questões de disciplina, respeito na academia e eu vejo na prática, assim, o quanto os alunos têm se desenvolvido, não só na parte técnica, mas na parte comportamental também, sabe? Então, assim, quem quiser, tá convidado a levar o filho pra conhecer minha academia, pra assistir uma aula, pro filho fazer uma aula experimental, todos estão convidados e, assim, eu recomendo que matricule o seu filho em um arte marcial. Isso aí. Pedro, você quer deixar um recado aí pro pessoal, mandar um abraço, um beijo pra alguém, pra sua mamãe, pra sua irmã? Não. Não. Não? Hoje a estrela é ele, sozinho, deixa ele brilhar. Então tá joia, então eu te mando um beijo, Pedro, muito obrigada por você ter vindo aqui e parabéns pela sua colocação, né? E, pois não. Roseli, e só mais uma coisa, assim, apesar do Pedro ter toda essa rotina, né, que é a rotina de um atleta adulto, profissional, o Pedro, ele leva uma vida de criança. Ó, ele tá de uniforme, vai pra escola agora, ele brinca, ele joga videogame, bate as figurinhas dele. Então, assim, ele treina e tem os compromissos dele, mas a vida dele é de criança, sabe? É isso aí. Do jeito que uma criança tem que ser. É isso mesmo. Parabéns, Wilton. E, olha, vai treinando aí que você vai ter que dar muita entrevista aí, porque eu já vi que você vai ser só campeão. Então, ó, tá bom? Muito obrigado, Wilton. Parabéns aí pelo teu trabalho, né, não só com o seu filho, com o Pedro, mas com todas as crianças que você trabalha lá, Pantera Negra, quantos anos está aí, né, e formando aí essas pessoas no esporte, isso é muito importante. Muito obrigado e volte mais vezes. Próximo ao Mundial, você nos avisa, a gente fala aqui e convido vocês pra voltarem com a medalha de ouro, hein? Mas se for a medalha de ouro também, super importante é participar, não é mesmo, Pedro? Muito obrigada.